Bom, primeiro tema já bombástico, informação que chegou agora há pouco à redação do Linha de Frente. O Hamas acaba de divulgar um vídeo em que três mulheres reféns aparecem sentadas em um cativeiro. Uma das sequestradas pede pela atuação do premier israelense Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel, para que ele entre em negociação a fim de que todos os reféns sejam soltos. Abre aspas, traduzindo, você deveria libertar todos nós, você se comprometeu a libertar todos nós, mas ao invés disso, estamos carregando o seu fracasso político de segurança militar e fracasso político diplomático. Fecha aspas. Netanyahu reagiu e classificou o vídeo como a propaganda psicológica cruel do Hamas. Bom, por falar em reféns, a soldada Uri Magdiche foi resgatada por Israel durante uma operação terrestre bem sucedida, realizada em Gaza. Ela havia sido sequestrada pelo Hamas no primeiro dia do conflito e agora está em casa com a família. Olha a carinha de criança. A soldada foi examinada clinicamente e o seu estado é considerado bom. Em Israel, todos são obrigados ao serviço militar. Eu quero começar com a análise do nosso estrategista militar e geopolítica, coronel Robson Farinazo. Esse tipo de estratégia é evidente que as reféns não têm outra alternativa a não ser falar isso. Ou elas falam o texto que o Hamas obriga, elas são mortas. Mas, ao mesmo tempo, aumenta enormemente a pressão sobre o premier israelense Benjamin Netanyahu. Eu pergunto a você, o melhor, o ideal, não é primeiro conseguir resgatar todos os reféns? Entrar na faixa de Gaza com reféns que podem ser mortos vai trazer consequências desastrosas. Eu lembro da escola em Besni, quando a Spetnet russa entrou e morreram várias crianças na mão dos terroristas. Com a sua avaliação, se ficar o bicho pega, se correr, se ficar o bicho come e se correr o bicho pega? Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros de bancada. Boa tarde, amigos da PAN. É, Capês. Realmente, a situação do primeiro-ministro Netanyahu é bastante complicada. Por quê? Você tem três pressões aqui, na verdade. Você tem a pressão dos familiares, amigos e entes queridos dos reféns, que, lógico, vão querer a libertação. Você tem a pressão de boa parte da sociedade israelense, que quer uma resposta militar. É compreensível isso diante de todos os acontecimentos recentes. Mas você tem também uma pressão internacional, né, que vai aí contra o excessivo uso da força por parte de Israel. Então, o Netanyahu, ele precisaria caminhar em cima dessa navalha. Mas eu não sei se ele vai ter habilidade para isso. Eu concordo com você. A pressão sobre o Netanyahu vai ser enorme, né? E o que é pior? O tempo conta contra ele. Eu acredito que declarações como essa das reféns que a gente viu hoje aí, elas podem ir aumentando. Quanto, assim, você conseguir libertar, em termos militares, todos os reféns, eu acho praticamente impossível. Porque são mais de 200 reféns, devem estar espalhados por diversos cativeiros. E há muito poucos dados de inteligência com relação à localização e à segurança dessas pessoas. Ricardo Rouss, dos subterrâneos da faixa de Gaza, tem 500 quilômetros de túneis. É quatro vezes mais do que a própria faixa de Gaza. E esses 500 quilômetros são muito bem construídos, não são túneis improvisados. Com várias subdivisões, atalhos, esconderijos. E esses reféns estão por lá. Realmente foi uma atuação heróica do exército israelense a recuperação desta soldada. Agora, fala-se em 230 reféns, que é a informação dos Estados Unidos, com a libertação dessa seriam 229, ou 226 reféns, que seriam 225. Com a sua avaliação sobre o cenário político de Israel, a cada dia que passa, a imagem dos reféns, das vítimas chacinadas no dia 7 de outubro, e dos reféns, vai perdendo espaço para as imagens de Gaza destruída. Como fica essa guerra e como trazer vivas essas pessoas? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os meus colegas. Boa tarde a você que nos acompanha no Brasil e no mundo. Capês, o tempo é uma determinante muito importante nesse jogo. Porque quanto mais tempo passar, mais essa narrativa, mais essa versão vendida pelo Hamas vai propagar-se pelo planeta. Não podemos nos enganar. Essas senhoras, essas reféns, elas são reféns do Hamas. Eles são os verdadeiros terroristas, eles são os verdadeiros criminosos. Ponto. Há uma pressão imensa política, obviamente. A cada dia que passa, como eu falei, o tempo é preponderante. Cada dia que passa, mas vai ser uma pressão internacional ainda maior. Recentemente, teve uma votação na ONU e foi aprovado ali na ONU, na Assembleia Geral, com exceção de Israel ali, já um ponto para o cessar fogo. E cessar fogo, eu acho que não vai ser o caminho que o Netanyahu vai seguir. Porque ele precisa eliminar o Hamas, ele precisa neutralizar o Hamas de qualquer maneira. Estamos no quarto dia dessa incursão terrestre. E eu imagino que ele precisa continuar com essa incursão, enquanto vai negociando e tentando resgatar. E com sucesso, essa soldada, que bom, parabéns ao exército israelense que conseguiu, que é uma tarefa difícil. Ao mesmo tempo que na ONU tem que ter toda essa discussão com os países árabes ali no entorno, em Israel, para se criar corredores humanitários, bolsões humanitários, pensando sempre nos reféns e nos civis. Porque essa guerra é de Israel contra o Hamas, não contra o povo palestino. Infelizmente, o Hamas, esse grupo terrorista, se utiliza desses túneis, da estrutura dos civis para se esconder em escolas, para se esconder em prédios onde moram pessoas comuns. Enfim, não podemos perder o foco, que como eu falei, o tempo é preponderante. Quanto mais tempo passar, mais longe vai ficando as imagens do atentado terrorista do dia 8. E vão aparecendo essas aí. Mais próximas vão aparecendo essas imagens. Então não podemos nos enganar, os terroristas são os terroristas do Hamas. Meu querido Cristiano Villela, olhando aqui a imagem dessas reféns, pelo menos há um ponto positivo. Elas parecem estar, pelo menos aparentemente, bem cuidadas. Não tem marcas de tortura, uma aparência relativamente tranquila, dentro dos limites, é óbvio, não sabe se foram drogadas ou não. Mas pelo menos há um indicativo de que, a princípio, tudo indica, não está parecendo que foram torturadas. Agora, eu colhi uma informação de Israel no seguinte sentido. A população israelense que mora próxima à faixa de Gaza, normalmente, onde os terrenos são mais baratos, é uma população mais pacifista. Os conservadores, ultra-ortodoxos, alguns dos quais defende até a grande Israel, ou seja, a aniquilação total dos territórios palestinos, a ocupação completa da Cisjordânia por assentamentos ilegais, eles se encontram mais na região central de Israel. E justamente essas pessoas, e jovens, normalmente o jovem tem uma cabeça mais progressista, vamos fazer paz, não vamos brigar, acabam sendo as principais vítimas. Exatamente, Capês. Primeiramente, uma boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos da mesa, e todos que acompanham linha de frente aqui na Jovem Pan. Você apresentou agora um fato, um elemento, que apresenta uma certa contrariedade em relação àquilo que, de fato, poderia ser lógico dentro de um contexto de guerra. Então, você vê que numa situação como essa, onde a gente já está atravessando aí praticamente todo o mês de outubro, dentro desse conflito, nós tivemos vitimados preponderantemente jovens, pessoas que não tinham absolutamente nenhuma relação com a causa de Israel, ou com a causa palestina, ou representando qualquer tipo de perigo em relação ao Hamas. Isso mostra que realmente o objetivo do Hamas nesse contexto, ele não foi de minar forças estratégicas de Israel, ou forças de combate de Israel, mas ele teve um objetivo de causar o terror diante do Estado israelense. E esse terror vitimou cerca de 1.400 israelenses. E faz com que a população de Israel, que já tem, naturalmente, esse histórico de ter sofrido com guerras, com perseguições de uma forma geral, tenha o medo dentro de casa, o medo dentro do seu território. É por isso que cabe a Israel, nesse contexto, agir. Não dá para Israel, por mais que todos nós queiramos a paz, todos nós queiramos cessar fogo, é evidente que sim. Mas nós não podemos obrigar um Estado a deixar de se defender, de defender o seu povo, defender o seu Estado, e fazer com que amanhã ou depois possamos ter novos ataques, possamos ter novas mortes. Então, é fundamental, é um direito de Israel, e tem que ser reconhecido, tomar uma posição frente a esses ataques terroristas, perpetrados por uma organização terrorista, que é o Hamas. Querido Felipe Monteiro, eu vou fazer aqui uma analogia. Pode ser que você até critique essa analogia, mas eu quero te ouvir. Vamos imaginar uma comunidade carente, cheia de pessoas, de trabalhadores, que ficam ali dominados pelo crime organizado. Vamos imaginar um morro do Rio de Janeiro, dominado por uma organização criminosa voltada ao tráfico, fortemente armada, e aquela comunidade. Muito bem. Eu não quero entrar em polêmica, comparando o Hamas com isso, com aquilo. Estou fazendo uma metáfora sobre questão de segurança. E aí, ao lado desse morro, onde existem criminosos fortemente armados, que é terrorismo à população inocente, você mora num condomínio fechado, com toda a segurança, câmeras e vigilância. O problema é que a violência vai crescendo no entorno, e você vai vivendo em paz aqui nesse pequeno oásis de segurança. Pergunta-se, a Operação Amfíbia por Mar Terrestre e por Ar de Israel, que objetiva a destruição completa do Hamas, número um, tem chance de ser bem-sucedida com a eliminação de uma ideia do Hamas? Ou seria melhor neutralizar os grupos terroristas, fortalecer o surgimento de uma liderança moderada e chamar os países árabes, como a Arábia Saudita, a Catar, para investirem na faixa de gás e melhorar as condições de vida daquela população e caminhar para um processo de paz racional? É possível que Israel obtenha sua segurança tomando apenas medidas que vêm tomando nos últimos 75 anos, medidas militares? Com certeza não, Capês. Você respondeu no final a pergunta que você fez para mim. 75 anos, Israel faz basicamente a mesma coisa no que diz respeito à segurança e não acabou com o Hamas. É bom lembrar que o Hamas surgiu em 2006, depois que Israel resolveu sair da faixa de Gaza, e ela se fortaleceu com a política de Israel em relação à faixa de Gaza. É bom lembrar, por exemplo, que o Catar remetia 50 milhões de dólares todo ano para o Hamas com o apoio de Israel. Ou seja, o Hamas cresceu nesse vácuo, cresceu nessa situação que Israel colocou. Agora, Capês, eu queria colocar aqui o seguinte, até para complementar o que foi falado aqui na mesa, que eu acho importante. Israel tem dois objetivos nessa guerra. O primeiro objetivo de Israel é, de fato, recuperar e libertar os 230 reféns. O segundo objetivo de Israel é eliminar ou enfraquecer o Hamas. Respondendo a outra pergunta sua, eu concordo com o tio quando você fala que o Hamas é uma ideia. E o Hamas está fragmentado no mundo todo. O líder do Hamas está no Catar, vivendo em um hotel cinco estrelas. Várias lideranças do Hamas estão no Catar. Outros lideranças do Hamas estão no Líbano, outros na Síria. Ou seja, por mais que Israel queira, com incursão terrestre, brigar e eliminar os combatentes do Hamas, ela nunca vai conseguir eliminar 100% o Hamas. Primeiro, porque o Hamas, como você bem colocou, é uma ideia. Segundo, que a liderança do Hamas está espalhada no mundo todo. E outro fator também que eu acho, Capês, essa política de guerra, a tal direito de defesa de Israel na faixa de Gaza e entrar na faixa de Gaza, o que vai fazer, no final das contas, também, é aumentar o ódio. É bom lembrar, por exemplo, que a Cisjordânia, que é comandada pelo Fatah, pela autoridade palestina, atualmente, tem criticado a moderação do Fatah e tem apoiado o Hamas. Ou seja, no caos que a gente está vendo na faixa de Gaza, o que está acontecendo no final é o fortalecimento do Hamas. Ou seja, Israel não vai conseguir a paz eterna, a paz que tanto vislumbra, somente por brigas e por conflitos com o Hamas. E um ponto que eu queria deixar claro aqui, que eu acho importante destacar, o Capês, é que a Palestina não tem nada a ver com o Hamas. E essa é a única guerra que eu tenho consciência que um povo está fechado no lugar. Ela não consegue fugir da faixa de Gaza, ela não consegue... A sociedade civil está presa, ela não consegue ir para o Egito, não consegue ir para Israel. Ou seja, na guerra da Ucrânia contra a Rússia, a gente viu vários ucranianos fugindo para a Polônia. Na guerra, por exemplo, de Israel contra o Hamas, a sociedade civil que está mais sofrendo está presa. Não consegue fugir. Ou seja, Israel deveria olhar para essa sociedade civil também vislumbrando continuar com o apoio da opinião internacional em relação à invasão que ela está fazendo terrestre na faixa de Gaza. Comandante Robson Farinas, primeiro, estou vendo aqui Netanyahu, propaganda psicológica cruel. E é verdade, ele tem razão. É uma propaganda psicológica que eu acrescentaria até covarde e cruel. Agora, até que ponto essa propaganda psicológica covarde e cruel não terá um efeito político devastador em Israel com uma grande parte da população contra o primeiro-ministro Netanyahu pelo clamoroso erro de segurança. Vai chegar um momento em que, vencido, pelo menos atingido o objetivo primeiro, que é a neutralização do grupo terrorista Hamas, a população vai se voltar com relação a isso. Queria que você comentasse essa questão. E a segunda, Israel não pode sofrer um efeito bumerangue. Entra em Gaza, mata vários terroristas com efeitos colaterais, mas atinge o objetivo de matar terroristas, retorna para o seu território, fecha a faixa de Gaza. Dali a alguns anos, vai retomar. Hamas, em árabe, quer dizer grupo de resistência islâmica. Mas o significado semântico hoje de Hamas é ódio. E quanto mais aquela população estiver sofrendo, mais vai se alimentar o ódio e fabricar novos terroristas a médio prazo. Olha, Capês, uma coisa que a gente talvez não vá conseguir fugir de todos esses acontecimentos, é que a questão de dois estados voltou ao mapa de diálogo internacional. É uma realidade. Não dá mais para colocar isso para baixo do tapete. É uma coisa que vinha sendo amortecida depois dos acordos de Oslo, em 1994, mas agora voltou com tudo. Eu acho que a comunidade internacional vai precisar tomar... Eu acho que essa seria a solução. Haver uma mobilização internacional no sentido de criar dois estados. Mas o problema é o seguinte. O que a gente está notando? E eu vou chegar na questão dos reféns. Há um estresse muito grande agora entre a diplomacia israelense e a Organização das Nações Unidas, que seria o mediador natural para resolver esse problema. A ONU aí, eu não vejo mais condições da ONU mediar essa crise. Quanto ao problema dos reféns, eu vejo a coisa da seguinte forma. Isso só vai piorar. A tendência é aparecer mais declarações de reféns. A tendência é sensibilizar a sociedade israelense. A tendência é a sociedade israelense, no futuro, ela questionar tudo isso. E eu preciso lembrar um negócio que é muito importante. Em 1980, as Forças Especiais dos Estados Unidos tentaram o resgate dos reféns americanos na Embaixada, em Teherã, no Irã. Eram 52 reféns. Estavam todos no mesmo lugar na Embaixada. 52 reféns, todos no mesmo lugar. A tentativa de resgate foi um desastre. Foi um dos maiores desastres militares dos Estados Unidos, da longa coleção que eles têm depois da Guerra do Vietnã, foi um dos maiores desastres militares dos Estados Unidos. Eu estou falando de 52 reféns que estavam todos no mesmo lugar. Todo mundo sabia qual era esse lugar. Agora, você imagina a situação de Israel, que são mais de 200 reféns, provavelmente espalhados por diversos locais incertos e não sabidos na faixa de Gaza. Ricardo Rouss, na época dos Acordos de Paz de Oslo, de 1993, 75% da população israelense apoiava o processo de paz. Ah, claro, 25% da ultradireita conservadora, que não quer, mas 75% estava disposta a fazer paz. Com relação aos palestinos, é difícil a gente fazer essa mensuração, mas se deduz claramente que mais da metade da população quer o processo de paz também. No final, os radicais é que estão ditando os rumos da questão, Hamas, os outros grupos terroristas, vimos ontem no Tá Na Roda, você estava presente, que são 15 mil membros, mas só de um dos braços, né? Que é as brigadas Al-Qaçã. No total, chega a 40 mil guerrilheiros, o Hamas. Nós temos uma população de 2 milhões e 300 mil palestinos. Nós temos também os colonos, que estão nos assentamentos ilegais da Cisjordânia, eles representam apenas, estão ocupando 5% do total da Cisjordânia. E há uma população também, percentualmente, não muito significativa em relação ao total de israelenses, está por volta de 8, 10 milhões de pessoas. Não existe alguém que possa, um país de fora, os Estados Unidos, a ONU não tem condição, mas uma união de países fortes, ajudarem Israel a se sobrepor a esses grupos radicais e ajudar a população palestina, com os árabes, a se livrar desses terroristas, que não querem paz, querem traficar drogas, traficar armas, matar pessoas e dominar aquela população na faixa de Gaza. Olha, Capês, um ponto muito interessante que você colocou aí. Na verdade, primeiro, o que a gente percebe nas informações que você trouxe, é que os radicais é que atrapalham todo o processo, que a grande maioria, seja de judeus, seja de palestinos, querem a paz. O problema é que está difícil essa equação. Eu queria, pegando o teu gancho aqui, mas, numa resposta que o Felipe Monteiro deu aqui, só lembrar o Felipe, que o Estado de Israel é um Estado independente, independente, e o que ele tem que fazer é defender a sua independência e defender o seu povo, fechando as suas fronteiras e evitando que terroristas entrem e que matem os judeus lá dentro. Essa é a primeira prioridade do Estado independente, como é Israel. Aí, depois, é o outro processo. Israel, ao longo do tempo, sempre quis a paz. Nas oportunidades de negociação de paz, Israel estava lá para fazer a paz. O outro lado, a Palestina, que, quando, em 1947, foi feito, foi criado o Estado de Israel e também o Estado da Palestina, é que não andou com o Estado da Palestina. Então, a lógica dos dois Estados já existiu desde 1947. 1948 foi fundado o Estado de Israel, já na sequência, com uma guerra pela independência. Então, é óbvio que a gente tem que trazer a baila de novo, a lógica da criação do Estado palestino, mas tem que combinar com os palestinos, que tem que fazer com que a coisa aconteça de fato ali. Então, Israel está dentro do seu direito, que eu acho que, nesse momento, apesar de todos nós, estarmos preocupados com os civis que estão na faixa de Gaza, apesar de nós sabemos que os civis representam a grande maioria daquela população e de que os terroristas que estão ali, seja num braço A ou B ou C, desses grupos terroristas ligados ao Hamas, sejam minorias, mas eles estão controlando esse processo e estão ditando essa narrativa. O que a gente não pode fazer é condenar o Estado de Israel e simplesmente condenar o Estado de Israel por estar se defendendo. E é aí que está... Tem que ganhar com o preço, Ricardo. Eu sei que é o preço, mas tem que se defender. Ricardo Rouss, depois morreram e...